Oi meninas, meu nome é Elisa Bloch, sou personal style, pra quem não me segue nas redes sociais, tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal style, enfim, muita coisa legal. E depois de disfarçar uma determinada região do corpo, como disfarçar o volume do abdômen, eu vou ensinar, vou dar truques pra vocês de como aumentar alguma determinada região do corpo. Então, como a gente consegue dar o volume, deixar um corpo mais curvilíneo, enfim, valorizar alguma determinada região. Mulheres, principalmente bastante mulheres magrinhas, me mandaram mensagem falando, ah, você ensinou como mulheres conseguem disfarçar a barriguinha, então como a gente consegue ficar com o corpo mais gostoso, com mais volume. Então, anota essas dicas que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vocês sabem que o corpo é tudo uma questão de proporção. Então, muitas vezes nós temos o volume numa determinada área, numa determinada região do nosso corpo, e nós queremos aumentar outra região do nosso corpo pra deixar a silhueta mais equilibrada. Isso acontece principalmente com mulheres com o corpo de triângulo invertido, ou corpo pera, que precisa dar volume embaixo ou em cima da silhueta. Então, com essas dicas, não tem erro, a silhueta vai ficar super equilibrada. E também são dicas adequadas pra mulheres que são magrinhas, pequenininhas, mulheres mignon, que são chamadas, que usam 34, PP, 36, e que querem realmente dar mais volume e deixar o corpo mais curvilíneo. E a primeira dica, eu vou começar com um ditado. Vocês lembram que eu sempre falo por aqui que tudo que alonga, afina, e tudo que achata, engorda. Então, normalmente eu falo pra vocês dicas pra alongar a silhueta. Hoje nós vamos usar achatar. E nada melhor do que contrastes de cores pra achatar a silhueta. Então, usar aí cores contrastantes da parte de baixo com a parte de cima, como preto e branco, ou cores vibrantes, cores coloridas, rosa, pink, com verde, azul, com amarelo, enfim. Esse contraste de cor, ele realmente corta a silhueta e, consequentemente, dá volume nela. A segunda dica é investir em texturas, estampas, tecidos texturizados. Eles vão realmente dar, chamar mais atenção pra região que nós queremos valorizar ou praquele corpo que nós queremos deixá-lo mais curvilíneo. Assim como as cores vibrantes. Então, são três opções aí que nós temos de escolha de tipo de tecido, como texturizados, estampados e coloridos. Os tecidos com textura que nós podemos usar, que vão realmente dar, mas é volume ou não, do corpo, são jacar, tweed, renda, plissados, as estampas grandes. E com bastante espaçamento entre elas, que a gente consegue enxergar o fundo do tecido, que é plano, também é uma boa pedida. Ele sempre tem a tendência a aumentar, assim como usar estampas arredondadas, então florais ou redondas, assim com bolas, enfim. Sempre tem a tendência a aumentar, assim como as listras largas. Então, nós vimos no último vídeo que as listras estreitinhas têm o poder de afinar, né? É uma alternativa para as mulheres que querem diminuir uma determinada região, usar as listras finas. Aqui, ao contrário, nós usamos as listras mais largas. Então, que vão realmente dar mais volume na cilhuagem. Se você quer dar volume numa região e quer usar uma peça justa, é imprescindível que você use uma roupa texturizada. Então, uma renda ou até mesmo essa blusinha, que é uma blusa que ela tem uma textura, ela é caneladinha e ela é bem justinha no corpo. Então, ela dá volume na silhueta. Não é uma blusa que é apropriada para mim, porque eu tenho bastante seio. Mas, em compensação, eu gostei tanto dela, gostei do tecido, gostei da cor, enfim. Achei que ela ficou um toque tão moderno que eu não me importo de usar, mesmo ela aumentando a minha região de cima. Então, a gente sempre precisa se antenar nisso. O que a gente realmente vai usar e vai valorizar que vai nos fazer sentir bem? Então, essa aqui é um exemplo de blusa que é justinha e ela tem uma textura e ela realmente dá volume na silhueta. Então, o ideal para quem quer realmente parecer um pouco mais, mas com volume no corpo, é usar peças um pouco mais soltinhas, com tecido mais encorpado. Então, tecido mais grosso, como jeans, como sarja. Todas as peças que tem muito caimento, que são muito fininhas ou que são muito grudadinhas no corpo, como lycra, elas vão acabar parecendo que você é mais magrinha ainda. Então, quando for botar roupa justa, ela precisa ser texturizada ou pelo menos com estampa. As calças, os modelos de tipo jogging, ou modelo tipo boyfriend, ou com bolsos utilitários, que aliás estão super em alta nessa temporada. Eu tenho visto bastante por aí. Bolsas nas laterais, bolsos bem salientes, detalhes. Enfim, isso tudo ajuda também a dar volume na silhueta. As blusas e os vestidos com babados, com detalhes, com laços, que chamam também a atenção, ajudam a dar volume no corpo. Então, além dos tecidos, como eu falei anteriormente, além dos tecidos com textura, essas peças com babados, com bastante informação, com laços, enfim, com bordados, detalhes, aplicações, sempre também acabam deixando a peça mais interessante, agregando volume. Então, bolsos, enfim, camisas com bolsos, aqueles bolsões aqui na frente, tudo isso dá volume na silhueta. Parece brincadeira, mas os sapatos também contribuem para a gente ficar com uma silhueta mais... com formas. Então, investir nas botinhas, as botinhas curtas que acabam na canela, que pegam a parte mais fina da canela, elas acabando ali, cortando a silhueta exatamente ali, é perfeito. E se você quer, fica preocupada com a sua altura, então é ideal investir num tom de bota muito próximo ao tom da sua pele. E assim vale para as sandálias também, aquelas sandálias com tira mais larga na altura do tornozelo, é perfeito. Vai parecer que a sua perna é um pouco mais grossa. E os acessórios, eles também contribuem para esse efeito visual, de aumentar a silhueta. Então, é usar acessórios grandes. Então, se eu tenho pouco quadril e eu quero aumentar a região do quadril, usar pulseiras maiores, pulseiras chamativas, com volume. Se eu quero ficar com um busto maior, então eu uso aqueles colares mais cheios nessa região, com, enfim, com correntes, com bordados, com aplicações, com flores, enfim. É com bastante volume que vai parecer que essa região é realmente maior. Então, é sempre as dicas, ao contrário do que eu sempre falo, para diminuir volume de uma região. Então, vocês lembram no vídeo passado que eu falei sobre como diminuir o volume da barriga? Então, aqui a gente pode usar cintos com fivelas chamativas, calças e bermudas com muitas aplicações, enfim, com botões coloridos, que vai agregar, que vai trazer, vai chamar atenção para essa região. Então, meninas, gostaram das dicas? As meninas mignon gostaram dessas dicas? Eu espero que sim. Se gostaram, like aqui embaixo, compartilhe com as amigas. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Eu espero vocês nos nossos próximos encantos. Um beijo bem grande, bem especial.